Pequenos né, tem filmes pequenos falando Palestino deu uma inscrição de presente Fala grande véi Não mano Nesse canal não véi Esse canal é do fascismo véi Vamos lá, a reação do Tiff Alô, alô, alô Fala galera, o Tiff está aqui Caralho, olha o C ali Caralho, o Tiff tem o C que eu queria ter No vídeo de hoje Streamers brasileiros criam sindicato para contestar preços da Twitch Streamers reclamam de novos preços repassados após redução do valor da assinatura É demais isso aqui né cara Isso aqui é demais Isso aqui você olha e fala assim Puta, como é que é a ganância dos caras né mano Como que é a ganância dos caras O que eu acho mais engraçado, como sempre né A hipocrisia Ai Tiff adora uma hipocrisia né cara A hipocrisia do Cabiçulinha que reclamou com o controle do Exbox era pilha e depois fez um comercial de pilha A maioria desses streamers que a gente vê reclamando por aí desse baixo custo São os mesmos que estão falando Nossa, olha a crise do Brasil Olha o pessoal que está passando fome Olha o desemprego Olha as vidas Né Eles fingem que se importam com alguma coisa Mas é só abaixar o preço Será que eles não estão pensando Que às vezes um cara que gosta dele Que acompanha o stream dele Vai poder assinar agora Às vezes 22, 23 reais por mês É um pouco apertado E agora 7,90 ele consegue assinar Porque ele está cagando para isso Cara Concordo que muitas vezes o cara não podia ajudar Agora o cara pode ajudar É porque eu realmente não consigo entender muito bem o que vocês ganham ajudando Entendeu Ganham a lembrança Ganham salve Salve do Baltar E que vale muita coisa né Bom, vamos ver Vamos continuar Eles estão cagando E todo dia eu vejo mais e mais isso Eles cagam Para quem assiste eles Eles cagam E o que eu fico mais assim Eles cagam para jogos Né A gente cansou de ver streamerzinhos Pro games Youtuberzinho Falando Ah, eu não vou jogar esse jogo Porque a desenvolvedora não me deu ele Eu não joguei o Little Nightmares 2 Não porque os caras não me deram Mas porque os caras negaram Que tipo assim Tem os jogos que tu pede a chave Aí fica lá Ninguém responde É, ué, beleza Mas o Little Nightmares apareceu lá Não Você não vai receber Todos esses anos nessa indústria vital Isso nunca tinha acontecido comigo E eu também fiquei decepcionado Que eu pensei que ele fosse ser multiplayer E não era Eu também não gosto muitas vezes Quando a galera comenta assim Ah Isso aí Esses caras tem que arrumar um emprego de verdade Cara Isso aqui é um emprego Né A gente produz um conteúdo A gente produz um entretenimento Tem custos Tem tempo E deve sim ser remunerado Só que muitas vezes Eu acho que o pessoal passa um pouco do limite De ganhar remuneração Tá ligado? Eu acho que o cara É muita ganância É querer muito dinheiro Né Porque eu te garanto que muitos desses Que ainda estão no YouTube Só estão lá porque se venderam bastante Se venderam a galerinha da Da lacration Porque se eles realmente falassem O que pensavam O que pensam É tudo por dinheiro Muda as convicções Mudam o que eles acreditam Mudam tudo, cara Faz amizade com gente Que eles nem gostam Caralho Principalmente Para quem tem o seu próprio canal É a individualidade Entendeu? Acho que isso Isso que é uma parada mais Que seria uma parada mais da hora De você ser você mesmo Aí eu vi um streamer Que aí eu entrei na bio do cara E o cara estava escrito um CAP Tá ligado? O cara é um CAP E está querendo entrar Assinar um negócio de sindicato Contra o Twitch Não faz sentido nenhum Tá ligado? O cara é contra o Estado Mas ele quer regular Uma empresa privada Na minha visão Eu prefiro que tenha Uma assinatura mais barata E que mais pessoas Possa assinar Do que ter uma assinatura mais cara E menos pessoas assinem Até porque na Twitch Tem várias assinaturas Tem assinatura mais cara Também Então se o cara Ah, agora baixou para R$7,90 Mas se o cara quiser assinar Mais cara Ele tem opção lá ainda Se ele tiver a condição E ele quiser ajudar o streamer Ele tem a condição ainda De ir lá e ajudar Não, mas tipo assim É uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa É... A minha reclamação Não é essa A minha reclamação É que está errado A forma que os caras Estão colocando isso Entendeu? Por exemplo O cara Bota o... Tropicaliza o dinheiro Mas não tropicaliza a retirada Por exemplo O cara O cara precisa ter R$100 para retirar Mas o cara agora Está ganhando em real O repasse Está sendo muito baixo E tem imposto ainda Gigantesco em cima Né? Ninguém foi contra Diminuir o preço Para... Para democratizar A parada Entendeu? Inclusive eu continuo Dando esse feedback Para a The Live Para oferecer Uma assinatura mais barata Para a galera Eu até falei Podia ter uma assinatura De um dólar E tal E... E cabe ao streamer Oferecer benefícios Para a galera Até assinar mais caro Né? Já que ele quer ganhar mais Então ofereça benefícios Para os caras É... Uma troca de serviço Vamos falar assim Mas também não concordo Com muitos comentários Que eu vejo também Falando de Ah... É um... É não sei o que Vai caçar um carteiro De trabalho Mano Tipo... Já teve muita gente Que falou assim É muito fácil Ganhar a vida Fazendo videozinho Na internet E era muito mais fácil Quando eu trabalhava Para os outros Porque bastava Eu ir lá No trabalho E se eu quisesse Eu podia ficar enrolando Igual muita gente Enrolar Eu tinha um parceiro meu Que trabalhou Cinco anos comigo Jogando Poker Stars Quando ele saiu Ele processou a empresa E ganhou 280 mil Se eu não faço nada Eu não ganho nada É... Isso aqui é um trabalho Você tem custo Você tem... Eu tenho muito custo também Por exemplo Eu tenho todos os meus equipamentos Aqui tem que estar tudo em dia Se alguma coisa der pau Eu já tenho que trocar Tem tempo Né? Você se dedica Muito tempo Eu faço no mínimo Tô fazendo no mínimo 10 horas de lives Todos os dias Né? Aí vira um cara O cara É engraçado Isso não costuma acontecer comigo Caralho Isso não é bom Tá ligado? Não, o Tiff faz 10 horas de live Mas tem muito cara Que faz muito mais horas de live Cara Você ficar 10 horas seguidas Ali sentada Olhando no computador Sentado numa cadeira Engordando Não tem um... Um outro... Motivo pra pessoa fazer Tanto tempo assim de live Se não... Se não é O cara quer ser reconhecido E o cara quer ser remunerado Né? Quando acontece esse tipo de coisa O cara fica... O psicológico do maluco Fica ainda mais fugido Entendeu? Porque o cara O cara vai achar Que ele vai fazer mais horas E mais pessoas vão ver E assim ele vai poder ser reconhecido Então isso só dificulta E o que que você consegue jogar Por 10 horas, Tiff? Meu Deus do céu O público que eu consegui Juntar ao longo desses anos Né? Nossos parceirinhos aí Nossos amigos Nossos inscritos Enfim Todo mundo aqui Não é... Eles não... Eles não... Eles não conseguiram... Tropinha de Tiff Não é público flutuante Não é um cara que cai Num vídeo do... Do zangado Qualquer E sai fora Tá ligado? É a gente que tipo Identificou com a gente Viu lá Eu, Capim, Mil Grau Pó Quebrando, Japa É mais ou menos O que eu sinto Entendeu? Eu fazer... Eu misturar o meu canal Um monte de coisa Que eu gosto E falar o que eu quero A hora que eu quero E foda-se Quem não quiser ouvir Me deu o público Que eu tenho hoje, né? Não é um público flutuante Né? Eu sei que aí Do outro lado Tem seres humanos E não um bando de zumbi Dando o cabeçado De um teclado E esses youtuberzinhos O bagulho dos caras É só, cara É só número Views Grana E passe por cima De quem tiver que passar Trai quem tiver que trair Foda-se Eu quero dinheiro Pipocando na minha conta E acabou Picocando Não, não Não concordo não, Tiff Não é todo mundo, cara O Tiff tá falando Da branquitude O Tiff, ele tá muito Ele foi muito afetado Pela branquitude, né? Mas não é todo mundo Que é assim Não é todo mundo Que vai ser Tem muita gente aí Que vai ser Muito prejudicada Porque a parada Tá errado, cara Não é Não é querer ganhar Muito dinheiro Não é Está errado Os caras fizeram Contas erradas Não é diminuir o preço Isso aí tá tudo certo Tem que diminuir mesmo Pô, cara R$22, caralho Muita gente Eu já escutei Alguns babacas Falando assim Ah, Tiff Só pensa em dinheiro Cara, vocês já pensaram Quantas oportunidades Eu tive na Xbox Meio Grau De, vamos falar assim Aqui a gente usa Uma expressão Que chama Sossegar o facho Você acha que eu não tive Oportunidade Muitas vezes Convites e tudo mais Inclusive A Como é que é o nome lá? BBTV Né? Eu acho que ela A Network Mesmo inclusive Do Damiani Dessa turminha Aí do Ben Né? Dos justiceiros Caralho E quando a mulher Me pediu pra fazer Um vídeo De um game De RPG Sei lá E a mulher Falou assim Quanto é que você quer? Aí eu falei assim 10 mil Uma porra dessa Aí ela falou assim Ah, o vídeo É nesse estilo aqui Ela me mandou Um vídeo Do Damiani Porque tipo assim Eu cobrei 10 mil Pra não fazer Eu falei Eu não quero fazer isso É um jogo Merda Tipo assim Vai ficar igual O mago Davi Jones Fazendo vídeo De The Cycle Tá ligado? Todo mundo vai olhar Pra minha cara E ele fala assim Caralho Baltar Filha da puta Vendido Tá na cara Que você não gosta Dessa merda Né cara Nego Mais tranquilo E se juntar E se juntar Com a galerinha E tudo mais Hoje eu poderia Tá lá Fazendo Videozinho Junto com Não sei quem Com o youtuberzinho Por minha escolha Eu preferi não Preferi pelo lado Da liberdade Tive o preço A pagar Muitas vezes Por isso Sim Hoje Caralho Graças a Deus Olha Tiff Sério mesmo Cara Porra Não tem preço Você estar longe Dessas pessoas Cara Pra você ser livre Custa caro Não é só você Querer ser livre Ah eu quero ser livre Aqui na internet Quero falar o que eu penso Quero brincar do jeito Que eu brinco E não sei o que Não é bem assim Você causa Ainda mais quando você Começa a crescer Aí você causa inveja Muita gente tendo inveja Tem muita gente Querendo te derrubar E tudo mais Então isso aí É mas tu vê Aí como é que é a porra Como é que é a porra Lembra daquela entrevista Do Playhard Do Bruno Playhard Quando ele criou O negócio do Facebook Game Minha aqui no Brasil O que é que ele fez Ele dividiu a pizza As fatias de pizza Entre os amigos Quando é que o Baltar Ia conseguir um contrato Na No Facebook Nunca Quando é que o Tifolão Ia conseguir um contrato Nunca Mas se você está ali Sempre Junto com os caras Ah Fazendo a açãozinha De marketing Aí filho Você vai estar Na crista da onda Por isso que eu estou Muito feliz De estar aqui Na Costa TV Suporte incrível Da galera aqui E porra Tif Caralho Também não mete essa E tranquilo Falando o que eu quero Falando o que eu penso Não sei o que Porque foi isso que aconteceu Não aguentavam mais Escutar Algumas verdades E quiseram usar de artimanhas Da lacração Para derrubar Os meus canais Parabéns Conseguiram Mas não tem problema Só mostra que eu ganhei Essa guerrinha Vamos fazer o ranking Dos streamers Qualquer dia Botar umas paradas Assim Carisma Faz a cartinha Igual do FIFA Carisma E nota Fazer tipo um Aquele joguinho Magic Com os streamers Carisma Graça Eloquência Humildade Porra Vamos fazer essa porra Cara